É colégio, os costos igual. Vamos cantar pra ela então? Então vamos. Você que já teve um namoradinho na porta do colégio, presta atenção na letra, vai. Meu 15 LP pra você com o back vocal das Angelica Eres. Amanhece um novo dia, outra noite sem dormir Recordando os momentos que eu tive junto a ti Nessa porta do colégio onde eu te conheci Um tropeço livre ficaria E ficamos os dois completamente sós E o negócio a te olhar sentindo que o amor Nos despertava Foi na porta do colégio de ti Comecei meu grande amor Foi na porta do colégio de ti Fiquei te amando assim Agora não está mais aqui Foi na porta do colégio de ti O tempo que ficou na porta do colégio de ti E quem pensa te esperar Será que ainda vai voltar E quem pensa te esperar? E quem pensava Ao meu lado Certas aulas de inglês Era um risco E caramba Fazeram um sinal pra ter E um dia no dia que chegava Nem podia imaginar Que mudasse de colégio de ti Mas eu podia imaginar Eu fui na porta do colégio de ti E quem pensava em ti Era um risco de ti Fiquei te amando assim, agora não estás aqui Foi na torta, colégio que eu não fico pra trás Foi na torta, colégio que fiquei sempre a te esperar Foi na torta, colégio que eu não fico pra trás Foi na torta, colégio que eu não fico pra trás